Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Aquiliano Verde, o Professor Opinion. Olha, eu vou mostrar o novo pneu que eu coloquei na área. É o Michelin Anac Adventure, comprado lá no Marcos Valença, que fica aqui no Cleto Marcos, na principal. E eu vou dizer um negócio para vocês. Olha o incrível. Esse pneu rodou 31.771 quilômetros. Olha aqui, pessoal, ó, 31.771 quilômetros. Olha como ele ficou. Olha como ele ficou. É o Anac Adventure, viu? Então, pneu, eu agora recomendo a qualquer pessoa, viu? O Anac Adventure, ó, Michelin, lá no Marcos Valença. Vai lá e confira, viu? 31.771. Então...